E aí 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 Até que tá fazendo efeito Pô E aí E aí E aí E aí Quem é ele? O melhor amigo. Deixa eu ver a foto. Se o Codorna ver isso... Ah, eu tô nem olhando para o Codorna. Não dá pra ver. Mas ele é bonito. Codorna! Codorna! Eu vou desenrolar para a tua mulher. Codorna! Eu vou desenrolar para a tua mulher. Eu vou desenrolar para a tua mulher, tipo... Vem ver. Aconteceu. Posso ter uma foto com ela? Quem é essa? Uma amiga muito linda. Ó, dá valor, tá? Que já tem pretendente. Olha a cara de... Dá valor! Valoriza! Beijão! Né, Pedro? É, isso mesmo. Tô por um macho acorde. Coitado, gente. Ô, gente! Mas ele tem uma cara de tipo assim... Não faz porra nenhuma, né? Ele não tem cara que faz best, né? Cara! Bota os cortes. Pode mandar, chat. Pode mandar os cortes aí do Codorna beijando um monte de menina. Mas eles são os piores, tá? Os piores. Ele parece um coquete, cara. E agora é dos nomes. Ei, Tazar! Meu monstro! Tu faz coisa? Perigo. Não, como assim? A gente tá numa tabacaria, no... Nova parceria com a moção. Zoma aqui, ó. Só mulher linda, chat. Tem a água ali. Depois eu falo pra vocês que é um babado aí que... Tem que esperar sair a câmera. Tem o que jogar limpo, né? Tem o que jogar limpo pra essas coisas, né? Antes que não seja tarde. Ai, tira a câmera minha. Deixa a minha pistola falar. Caralho, velho. Eu vou ficar curiosa, velho. Nossa! O que é esse coração? O telefone tá ali. Eu vou pegar água aqui pra mano. Me dá o quê? Me dá o quê? Vou mostrar pra vocês. Ó, birpung, hein? Ó, birpung! Ó, birpung! Mostra as minhas... Olha aqui, ó. Me dá uma primeira live. Vou mostrar uma? Vai fazer o birpung. Não, birpung! Tem até shake do bagulho. Até shake tem no rolê. E a turminhinha? E a turminhinha? Viemos... Viemos de evoguei, né? Como sempre. O que é isso? O que é isso? Tão invadindo o meu carro? Ah, um pouquinho. Tão invadindo o carro de viado? Não. Agora não tem nada contra. Tudo bem? O que você tá? Tô bem. É live, tá? Ei, você gostou da Evoguei? Da hora, da hora. Combina comigo. Combina comigo. Que isso! Você tem certeza disso? Lógico! Oxe, qual que é o preconceito? Você tem preconceito? Lógico que não! Oxe! Chate, chate. Tô estranho, hein? Você sabe que só anda em carro de viado. Quem é viado? É! E esse daí quem, Manu? Que isso! É... Eu não sei onde a gente tá, Tarzão. Mas é... Domine o nome do lugar. Tá colocando. Cadê a mulher bonita que... Depois eu falo com ela. Saiu do mar e saiu. Pô, eu nem sabia que podia... É... Calma aí. Pô, eu nem sabia que ela ia precisar. Carma aí. Cara, é o que é aqui. Que isso... Como se eu fosse gravar pra mim, como se eu fosse gravar a minha opinião. Não, não sei. É... É que eu sou gravar em mim. Eu sei. Que isso é legal. Eu sei como se eu fosse gravar, Não sei. A minha opinião. Desce a minha saiu de boba. Isso é a minha filha. Você sai o que, a minha filha? É. É. Nossa! ela é uma voltinha na volta da volta da volta vai mais para lá que tá muito bom tá muito perto o banho pegar nem olha os farol na minha cara aí não pode falar ele não pode e esse colar vem de quem é o chuchu veio da Joyce minha amiga tem três mulheres aqui vou aparecer para que você acha que ela caiu na minha cara é infelizmente não tem muita opção aqui ó olha aqui ó aqui ó nossa eu acho que é porquê né gente a mulher tá olhando assim ó eu tô atrás de você que é pra mim eu quero fazer juro por Deus gente queria tá onde já quer que eu sei quer fazer o que eu pensei que tinha acabado eu vi também mas eu não eu não rio com vocês porque vocês sabem que vem as coisas né o happy nation eu nunca vi narguile tão grande como esse aqui é o ouro em só porque eu parei de ir fumar narguile os caras me traz para cá mano na minha época era só o seu live hoje se apresente oi gente eu tô aqui na live da minha amiga Duda e a gente é Duda quem é Duda? é como Duda? quem é Duda? é porque eu tenho meio do estranho eu esqueço gente é porque parece tudo a Bia que tem lógica gente aí a gente tá aqui curtindo um pouco nesse evento maravilhoso seu nome? Cristal gente passa o seu seu Instagram aqui por Lorde que ele quer te ver calma vou passar o seu Instagram me sigam lá tá que eu sou legal eu respondo os seguidores tá bom eu respondo os seguidores são legais vão lá agora não perde tempo caramba que gostosa hein vai eu não te sigo não? só um spoiler hein calma aí hein rapaz tá bom Pedro que tu me segue também gente ele me segue ó Pedro ó Carola vai tá onde? ó o que ela lembra Marcela? eita fecha deixa eu pegar outra coisa mesmo ai o que você gosta? o PH fez outra ela lembra a Marcela nada a ver Marcela é o que me compare ela é bonita pelo menos? pra caralho quero ver fotos depois Manda, ela acha que a Marcela é feia Não, eu não disse que ela é feia, eu só quero saber se ela é bonita, né? Pra me comparar, né, gente? Tu gosta de ser comparada? Mas eu quero ver agora se ela é gata. Se ela é fogata. Nossa, ela é muito linda. Ela era da mansão? Ela já ficou uma temporada aqui. Cadê? Tem umas fotos dela. É, ela é bonita mesmo aqui. Nossa, é. Nossa, é. Pelo menos ela me comparou com a pessoa linda e mais. Pelo menos ela me comparou com alguém bonita. É, ela é linda mesmo. Olha a cor desse. Eu pegaria. Quê? Pegaria quem? Marcela. Eu também. Sai, sai, fala. E você, Pedro? Você pegaria a Marcela? Tá tudo errado esse papel. Você pegaria também? Não posso falar nada. Só fala na frente do advogado. Marcela é tipo minha mãe, eu amo ela. Nossa. Nossa. Olha o que o cara falou. Ninguém pega essa coisa feia. Deixa eu me alertar aqui. Será que tem um nóia aqui, uma embaseada aqui, mano? Esse aqui é o rato do cu. 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 Isso aqui é o rato do cu. Guardar isqueira, velho. E os ratos de isqueira não roubar, ó. Meu Deus. Puxei. Ó. Caramba! Vai, vai tomando. Que legal, mano. Vou fumar na Cracolândia, ó. Camisinha de bico, que boa. Pega, isso aqui, ó. Isso aqui é pra coisalho? É, porque é tempero, orelha. Tempero, né? Você já coisou orelha, não? Sim, sim. Não. Mas não é negado. Onde foi que é camisinha de isqueira, ó. Vai, vem. Olha, vai tomando. Primeira mão pra vocês, hein. Uhul! Aie! Aquele sinal tá melhor, hein? É o que vocês querem, né? Que isso, meu caro! O chá de amba! Ai, chá, velho! Minha audiência vai subir, por favor! 300... 300 nove, que isso! Ai, meu Deus. Olha, meu Deus. Olha, meu Deus. Olha, meu Deus. Olha, meu Deus. Chega, né? Chega, né? Chega, né? Não, não, não. Eu tô fazendo a academia já. Eu não vou treinar amanhã. Ai, Chavinho. E aí, Vandorna de coca? E aí, Vandorna! Fiel, 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 fiel. Eu vou sair do teste. Oi, Jachi. Nossa, o menino tá tudo com raiva, velho. Tá pautando. Que foda. Caraca, velho. Vai quebrar a mão. O menino é o menino. E o pressador está ali, cara. Não sei se você tá com a capacaria. Não olhe, Chati. Oi, Vila. Que isso? Pau. Ô, João, chega o quê, rapaz? Tá louco? Você tá louco? Mano, eu vou ser sincera. Tipo assim, se eu fosse um homem, eu não ia aguentar. Você iria bater uma ou você iria querer muito? Não, eu ia querer muito, mas eu não ia aguentar. Tipo assim, duas sanfonadas já ia... Que certeza. Pau o quê? Mas já tá viola. Que isso? Que isso? Bora, chegou. Vai. Chati, agora começou. Agora ficou interessante. Agora vai começar a brincadeira. Eu tenho que pegar o meu pastor. Eu tenho que pegar o meu pastor. Fica aí do lado. Agora eu tô propagando. É pra não sair. É pra não sair. É pra não sair. Você não me bem. Não me comente. Você não me mexe. É uma roupa marinha. Eu amo você, né? A Aline curtiu a história do... Vem, vamos ver. O marketing. Olha o marketing. Vocês já provaram essa daqui, o bagulho tá... Esse aqui me deixou online, primeira vez que eu tomei. Olha o narguilha, tá focando o narguilha. É isso mesmo Pedro, isso que é um mod de verdade. Quem? É um mod do Tik Tok. É um mod do que você quer. É um mod do que você quer. É um mod do que você quer. Tão com uma dor de pengar. Ele tem... Os homens têm parceria com a... Com o pote também, que é o pote que o Koldorna tá no mundo. E aí? Bem? Quem? Bem? Vamos falar um beijinho. Eu estou com um pai. É uma alíquota, tá? 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 Tá, tá? É uma alíquota, tá? 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 Olha, tá? Esse alíquota, tá? É uma alíquota, tá? Não, tá? Não, tá? E aí, tá? Já perdeu? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Ah, tá? Muito bela, muito bela, muito bela.